Pronto. Bom, pessoal, vamos lá. Então todo mundo me ouve bem, né? Dá só o último retorno aí. Show. Beleza. Pessoal, a gente ficou de fazer uma call hoje pra poder analisar as páginas, né? De concorrente, enfim. Vamos logo liberar o acesso de vocês lá no fórum. Quem já criou a conta aí no... Já criou a conta no fórum lá? Gabriel, já fica esperto aí. Beleza. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu acessar o fórum aqui pra me liberar logo o acesso de vocês. Antes da gente entrar no conteúdo, tá? Libera o áudio. Vou jogar no chat aqui, ó. Affiliate.com.br Joguei no chat aí, ó. Pessoal, quem não tiver na... Na vídeo aqui, não vai... Vai perder o benefício, hein? É pra ser resolvido agora. Só vou liberar pra quem tá na vídeo, tá? Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, só assinando mesmo. Vamos lá, então. Quem não criou a conta, já cria a conta aí rapidinho. Deixei o... O link do fórum aí no chat. Vocês vão ter dois meses aí pra vocês brincar lá dentro com a gente. Esse fórum é novo, tá? Ele tem pouco tempo, a gente tá alimentando ele. E é com a ajuda de vocês que a gente vai botar esse fórum aí pra crescer, tá? Esse fórum aí vai ser um de maiores concorrentes, inclusive do Black Hat no Brasil, tá? Só que o nosso projeto, ele não vai muito na linha do Black, não, tá? Esse projeto, ele vai na linha do mercado internacional, tá? De você ser afiliado na gringa, trabalhar com dropshipping no mercado da gringa também. É nessa pegada que o fórum da gente vai. Deixa eu fazer aqui a primeira ativação. Vamos lá. Lucas Cabral. Segura aí, pessoal. No final da cal, o Gabriel, ele vai pegar todos os e-mails que estão aqui. Ainda que o Jits, ele corte alguns pedaços, ele coloca uma reticência. Eu creio que é por segurança, né? Ele corta pedaços do e-mail aqui. Então, no final da cal, a gente vai pegar todos os e-mails. Que estão aqui, que ficaram registrados. E a gente vai fazer as ativações. Com mais calmo. Pra gente não atrasar aqui nos conteúdos e ficar preso nessa parte aqui. Tá bom? Deixe o e-mail de vocês aí. Que é através do e-mail que a gente vai fechar todas as ativações no final. Tá bom? Só pra gente não atrasar o conteúdo aqui. Pra gente não ficar travado aqui na questão do fórum, tá? Deixou o e-mail aí, pode ficar tranquilo que vai ser ativado. Vai ser dois meses de fórum grátis. E eu queria que cada um de vocês colocasse materiais lá, pessoal. Tá? Por mais que o seu conhecimento seja pequeno, coloque o material lá. Faça daquele fórum um estoque de material seu. Tudo que você achar de ideias bacanas, dicas legais. Tem as categorias lá, Facebook. Vamos fazer um overview aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Vamos lá. Fazer um overview aqui rapidinho. Esse aqui é o fórum, tá? Como vocês podem ver, vocês podem colocar stories dentro dele. Tá vendo aqui, ó? Tem uma área só pra stories. Vocês podem colocar os stories aí. Eu acho que não tá compartilhando a tela. Ah! Foi mal, cara. Esqueci de compartilhar. Vamos lá. Foi bom. Tô falado aí. Compartilhar a tela inteira. Vamos nessa. Tá compartilhando aí? Agora tá. Show. Então, vamos lá. Essa aqui é a interface do fórum. Tô vendo aí o fórum? Show. Ontem, quando eu entrei, tava nessa interface, sabe? E aí, agora, só tem uma aula lá liberada pra mim, não sei. Ah, deixa eu te explicar. Isso aqui é o fórum, tá? Aqui o IFAI, ela é uma área de membros... É a QIFAI. Pra vocês que não são mentorados, só tá aparecendo essa última aqui. Pra vocês, só aparece essa aula aqui. O fórum é uma plataforma à parte, tá? É totalmente à parte a questão do fórum. O fórum é uma comunidade que a gente tá criando aí, tá? Pra todos os usuários, eles poderem... Isso aqui é o que vai fazer o projeto deslanchar, tá? Como vocês todos vão ter acesso aí, que estão na cal, eu não vou acessar a parte interna dos conteúdos. Porque eu vou gravar essa cal aqui, eu vou disponibilizar, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, acessa direto. Show, me liguei. Não, agora eu me liguei onde que eu tava entrando. Tava entrando errado. Deixa eu voltar aqui, ó. Não, acessa automático, cara. É só acessar. Então, voltando aqui, ó. Vocês podem adicionar stories, tá? A gente tem stories aí. Tem uma área só de stories. Você clica nesse botão aqui, ó. E adiciona aí os stories que você quiser. Tá? Colocando dicas. Enfim. Colocando alguma coisa que você tiver aí. Cris, eu vendo projetos pessoais. Enfim. Eu vou criar uma área aqui só de vendas, tá? Pra vocês divulgarem aí o que vocês têm. A sua agência. Enfim. Você vai poder divulgar o que você tiver aí pra oferecer. Tá? O seu serviço. Eu crio o VSL. Ah, eu crio o Land Page. Por aí vai. Então, vocês vão poder divulgar o negócio de vocês aí. A gente tem uma área aqui das aulas lá que a gente jogou dentro do canal. Conteúdos aí riquíssimos. Os fornecedores das ferramentas. A gente tá disponibilizando dentro da mentoria agora, tá? Essas aqui são algumas das ferramentas. Ferramentas, mas a gente, na mentoria, a gente divulga os fornecedores da gringa. Que é tudo organizado direitinho, no padrão. E tem ferramentas que vocês nunca ouviram falar na vida, tá? Na vida. São ferramentas simplesmente completadas. Tudo que você precisa de relatório tá na gringa. A maioria das pessoas fica aqui no Brasil com a Adminer. Fica preso a Adminer aqui no Brasil. O Spyorus, né? São ferramentas que não tá cedo aí há pouco tempo. Agora é que os brasileiros tão ouvindo falar. Mas, é... Isso aí já é tudo cópia de ferramentas na gringa. Tá? Tudo cópia de ferramentas na gringa. A gente tem aqui, ó, fornecedores de BM, tá? Deixa eu fechar aqui que o microfone tá aberto. A gente tem aqui... Pera aí. A gente tem aqui, ó, fornecedores de BMs, tá? Na gringa. São vários. São vários, tá? Onde vocês podem comprar BM, ó. Vou dar um aqui, que é o ACC Nice. Quando você acessa ele, quem colocou esse fornecedor aqui foi o Anthony. Tá aqui a data que ele colocou, ó. O Anthony tem contribuído demais aí com o fórum, tá? Demais mesmo. O cara tá soltando muita coisa top aí. Então, esse fornecedor aqui, ó. Você consegue comprar BMs aí, é... Com perfis de extrema qualidade. Tá? Tem aqui o link, ó. Só vocês clicarem. Todo post que vocês verem do Anthony aí, dentro do fórum. Vocês vão ver que, é... Muitas das vezes a conotação não é legal. Ele tenta traduzir pro português. Já falei com ele que pode deixar no inglês mesmo, tá? Aqui dentro você consegue comprar as BMs, ó. Por um preço irrisório. Alguém já conhecia essa ferramenta? A Inacal? Peraí, deixa eu ver se tem gente entrando aqui. Se a gente não consegue... Então... A gente tem aqui... A gente tem aqui o AscNice. Que aqui você consegue comprar perfis. É... Da Indonésia, tá vendo aqui, ó. Filipinas. E a gente, dentro da mentoria, vai colocar formas de vocês recuperarem os perfis que tomaram banho permanente, tá? Vai ter um módulo lá de Facebook Ads. Que vai entrar dentro da mentoria. E a gente vai falar por que que tem que usar alguns tipos de contas de países pra você fazer recuperação. Como, por exemplo, a Ucrânia, né? É... Tem um método de recuperação de perfis pela Ucrânia, tá? Então, quando você tem uma conta bloqueada aí... Existem vários métodos aí de recuperação, tá? Isso aí a gente vai ensinar só pros mentorados, mas eu tô dando um feeling aqui só pra vocês entenderem um pouquinho do que tá disponível. Porque muitas das pessoas que são assinantes do fórum não sabem o potencial que tem ali dentro, tá? Muitas das coisas eles não entendem, não sabem pra que que serve. Então, os caras não entendem muitas das coisas que tá ali dentro, tá? Mas tem muito ouro ali escondido. Então, aqui, só nesse fornecedor aqui, você vê, ó... Uma BM de 250. Olha só. 6 dólares. Vendo aí? Uma BM sem limite, ó. 42 dólares. Ilimitada, tá? BM limitada. Tem noção do que que é isso? Uma BM limitada. Então, tem meio que compre isso daqui e revende por 400 reais aí nos grupos de... Já tô soltando aqui muita coisa pra vocês, hein? Mas eu falei que ia soltar valor pra vocês. Tem muitos... Não muitos porque esse fornecedor aqui não são muitos que conhecem, tá? São poucos. Mas tem muitos aí que tão vendendo BMs, montaram literalmente sites, tão revendendo BMs por aí. Que eles compram por 1 dólar, por exemplo. Essa daqui, ó. Olha essa BM aqui. 1 dólar. Tá? Conta verificada. Conta verificada. Então, o cara aqui, ele compra 1 dólar e vende a 150 reais. Só pra vocês terem uma ideia. Então, ele gastou 5 reais e vende a 100, 150. E é uma galera que compra, tá? Um BM de 250, diário, 6 dólares. BM limitada, 42 dólares. Aí você tem aqui, ó. Business Manager. Gerenciador verificado já, tá? 70 dólares. Tem noção o que que é um... Um... Gerenciador verificado pra você rodar a campanha? Isso aqui é ouro. A maioria de vocês tá começando, sabe? Não tá entendendo nada do que a gente tá falando. Fica tranquilo. Passar do tempo aí, vocês vão... Se familiarizando. É muita informação pra quem tá começando. Porque... Vocês estão entrando dentro de um coração que a maioria de vocês não conhece. É só um overview pra vocês verem aqui, tá? É... Tem muita coisa, pessoal. São vários aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Vários outros. Tem um HS Stock também. É muito bom. Deixa eu clicar aqui pra vocês verem. Então, é daqui que os brasileiros pegam as contas e revendem por 20 vezes o valor. É... A maioria dos sites são russos, tá, pessoal? A maioria deles. Porque... Toda a nossa estratégia é baseada no mercado russo. É por isso que o que a gente entrega aqui vocês não vêem, na verdade, lugar nenhum. Então, tá aqui, ó. Vocês conseguem pegar perfis de Twitter pra comprar. Perfis... É... Perfis verificados, tá vendo? O seu de verificação, você consegue comprar. Ó. Tem vários tipos de contas aqui que vocês conseguem comprar. Pra rodar as suas campanhas. Tá? Estrutura de farm dentro do... Do Telegram. Ó. Perfis... É... Desde 2020. Vocês conseguem comprar aqui, ó. Perfis antigos. Tá? Perfis na rede social VK russa. Só um overview mesmo pra vocês verem. Tudo que tem lá dentro. Alguma das coisas que tem dentro do fórum. Tá? Eu vou abrir o restante aqui. Porque vai ficar gravado isso aqui. Porque vai ficar gravado isso aqui. Aqui a gente tem uma área de blog. Aqui a gente tem uma área de blog. A gente montou essa estrutura. E colocou lá dentro. Onde a gente tem toda uma estrutura de postagem. Tá? Tá? É como se fosse um blog mesmo. Dentro do fórum. Tá? Então aqui você tem ferramentas online que ajudam a resumir textos. Então tem tudo aqui dentro, ó. Olha só. Tá vendo aí, ó. São ferramentas, inteligências que te ajudam a resumir, a corrigir erros e por aí vai. Site de histórias. Pra história de storytelling. Usado pelos maiores players do mercado digital. Aquelas histórias que vocês veem na VSL. Não é à toa não, tá pessoal? Tá vendo aí, ó. O Wattpad. Alguém já ouviu falar nesse site? Pode interagir aí, pessoal. Tô me sentindo sozinho na vida. Ninguém fala nada. Show. Tão gostando? Daniel, muita coisa fantástica. É verdade. Tô me sentindo. Estou impressionado. Bacana, pessoal. Como vocês estão gostando? Então aqui dentro, pessoal. Nesse site. Vocês vão ver. Deixa eu só cortar o áudio aqui que tá cheio. Essa ferramenta do JITS é sensacional. Consigo tom... É sensacional o JITS, cara. Iniciantes, fico tímida. Mas estou gostando. Obrigado. Fica tímida não, guerreira. Tem que interagir. Porque quando vocês fazem uma pergunta. Leva a gente a uma resposta. Toda pergunta vai te levar a resposta. E a resposta vai te trazer o conhecimento. Então aqui a gente tem várias histórias, tá? Histórias que muitas das vezes estão rodando dentro de VSLs, tá? Milionárias. Então esse site aqui é uma verdadeira mina de ouro, tá? Isso aqui é uma comunidade. É uma comunidade. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Estou recebendo notificação aqui. Se sair a tela aí, vocês me avisem, pessoal. Não dá nada errado aqui na Cal. Então, depois vocês vasculhem aqui esse site. Porque aqui, ó. São mais de 90 milhões de leitores. Que... E escritores. Que interagem aqui. E trabalham através do poder de histórias. Cara, tem histórias aqui. Que rodam em filme, tá? Ó. Olha o parceiro aqui. Sony Pictures. Então, quando você vê um filme, pessoal. Pô, é uma pena que eu não consigo aparecer aqui pra olhar no olho de vocês, né? Mas a gente vai resolver essa questão na próxima Cal. É... A gente tem aqui dentro... Você que assiste série aí... Você sabe que as séries te prendem, né? E dependendo do filme, já no início do filme, ele gera um alto impacto na sua consciência e você não consegue sair do filme, né? Então, toda a estrutura de histórias e estruturas que são realizadas aí pra criação de VSL. É... É... São... Eu tô falando aqui a nível... Master, tá? Não tô falando de quem tá começando no game, não. Eu tô falando aqui... É... De algo que a maioria de vocês desconhece. Isso aqui é o coração do Marques Digital Raiz. Isso aqui... Vocês não vão ver nos maiores cursos do Splay do Brasil. Muito raro, hein? É muito raro. A gente acompanha aí o curso dos maiores do Brasil e eu tô sendo sincero pra vocês. Os caras não entregam. Eles não entregam tudo, não, tá? Não entregam. É excelente o conteúdo que os caras entregam. Isso aí é inquestionável. Mas pra quem tem um nível de consciência menor. Quem tá junto com eles lá na fonte, que a gente tá junto com os maiores do Brasil, tá? Juntinho. Apesar da gente não ter o faturamento que eles têm, né? Ainda, né? Porque eles já estão há mais tempo do que a gente. Mas a gente tá dentro da fonte que eles bebem. Então, eu consigo ver que muita das coisas que eles entregam não é tudo, tá? Tá muito longe de tudo que existe dentro do mercado e é o que eles usufruem. Mas pro nível de consciência do Brasil, tá ótimo. Tá ótimo. Mas não é o ouro 100%. É parte do ouro. É fatiazinha. É grãos de ouro. Que é soltado pra vocês aí. Tá? Então aqui, esse site é simplesmente uma mina de ouro. Tá? Tá lá dentro do fórum. Vamos voltar aqui pra gente ver mais alguns posts. Ferramenta que ajuda a criar histórias incríveis. Aqui já é outra. Eu coloquei as melhores que existem, né? Que os russos utilizam muito. O Antony mesmo é um. Esse site aqui, ele era muito, muito top. Muito legal. Infelizmente, ele saiu. Eles descontinuaram o projeto, tá? Uma pena, cara. Um dos melhores que existia era esse aqui. Por algum motivo, eles desfizeram. Não sei se deu problema com a gestão. Não sei se o dono do projeto faleceu. Não sei. Mas foi desfeito o projeto. Obrigado pelo seu apoio. Lamentamos anunciar que o Story Wars foi encerrado em um futuro próximo. Gostaríamos de agradecer imensamente a todos que contribuíram ao longo dos anos. E ajudaram a criar algumas histórias realmente incríveis. Desenvolver uma comunidade de escritores. É uma pena. Eu acho que o dono do projeto faleceu. Aí, por isso. Eu acho. Suspeito que seja isso. Uma pena. É um dos melhores projetos que existia. Muito antigo. Pioneiros aí. Então, aqui. Nós temos ferramenta de escrita mínima. Histórias e ideias. Esse site aqui também é legal. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tem muito conteúdo top aqui dentro, tá, pessoal? Depois vocês criam contas aqui. Vocês vão ver várias dicas aqui de histórias também. De escritores. Tem algumas dicas também de tratamento de imagem. Tá vendo aqui, ó. Para melhorar o conteúdo de vocês nas redes sociais. Eles colocam algumas dicas bem legais aqui, tá? Nesse site. É bem interessante. É bem interessante. Também tem estrutura de tecnologia, ó. Machine Learning, ó. Que é a estrutura de chatbot. Ó. Tem muita dica legal aqui dentro. Essa comunidade aqui é aquecidaça. Tá? Depois vocês conferem aí a quantidade de seguidores que tem. Aí eles são ativos, ó. Última postagem aqui é 10 minutos atrás, ó. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Não. 15 de fevereiro. Tá meio bagunçado aqui. Mas eles são ativos. Essa comunidade é bem ativa. Eu acompanho mais o Wattpad, tá? E várias outras coisas, pessoal. Que tem dentro do fórum. Eu não vou abrir aqui a estrutura de Antidetect. Que eu vou soltar o outro. Não quero revelar muita coisa que tá aqui. Vambora. Vamos nessa. Vamos lá. Dolphin. Conhecido por todos. Tem alguém que não conhece Dolphin? Tem vergonha não. Pode colocar no chat aí. Quem já conhece o Dolphin? Só pra me ver o nível de consciência aí de vocês. Uhum. Já ouvi falar. Conheço. Não conheço. Ouvi falar. Sei o que é. Não uso ainda. Beleza. Tô vendo que a maiorinha não conhece. Pessoal, Dolphin. O que é essa categoria aqui? Essa categoria é a de Antidetect. O que é o Antidetect? Só pra vocês verem que a gente não tá de brincadeira no mercado. Eu tenho o meu próprio Antidetect. Eu não fico dependente de Antidetect de terceiro não. Eu pedi. Nós desenvolvemos com o meu programador. O nosso próprio Antidetect. Tá vendo aí? Só pra vocês verem que a gente não tá de bobeira. Então a gente tem o nosso próprio Antidetect. Onde a gente é o navegador. O Antidetect. Deixa eu explicar o que é o Antidetect. Antidetect nada mais é do que um navegador que oculta a tua impressão digital de navegador. Provavelmente eu devo fazer uma calca com vocês. Porque é importantíssimo. Você que quer fazer grana nesse mercado. Dependendo do nicho que você vai rodar. Você vai tomar bloqueio direto. E eu vou entrar nos nichos aqui. Que geralmente o algoritmo é sensível. Mas são nichos que vendem demais. E você vai ter que ter uma estratégia de contingência. É aí que entra os fornecedores que eu passei pra vocês aí de perfis. A gente vai ter um módulo lá dentro que eu mostro também. Pros mentorados. Como você criar perfis de forma automática. Automatizar ele. E você não precisa ficar aquecendo. Porque você tem que aquecer o perfil. Pra fazer contingência. Estrutura de contingência é mais pra nichos sensíveis. Tá? O que é o nicho sensível? Nichos que há... Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu deixei alguns aqui. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é uma VSL. De um produto hispano. Tá? Isso é um produto hispano. Esse cara tá escalado. Tá? Ele vira e mexe e pausa a escala dele. Tá? Mas esse cara, ele vende constantemente. O produto dele tá lá na Hotmart. Tá? Já vou mostrar pra vocês como encontrar produtos gringos dentro da Hotmart. Você se afiliar e vender na gringa. Tá? Tô tirando um pedacinho aqui do que tem na mentoria. Porque o que a gente tem na mentoria é muito conteúdo violento. Tá? Tem muito que a gente já gravou hoje. Vai entrar a partir de amanhã. Né? Mas só pra vocês verem. Uma página simples dessa aqui. Que muitas das vezes a história dela foi desenvolvida utilizando esse site. Tá? Tem uma infinidade de nichos aqui. É que vocês podem encaixar dentro da estruturação aí das suas VSLs. Tá? Isso aqui são estudos científicos. Dentro da mentoria, a gente vai ter um módulo só de estudo científico. Não tá indo aqui. Se a gente for aqui na estrutura da mentoria. O que a gente tem aqui dentro da mentoria? Fornecedor das ferramentas. Tá? Pra vocês terem acesso a todas as ferramentas e ter relatório de tudo. Tá? A gente mostra dentro da mentoria. Nível de consciência. Pra você saber o que vender. Pra quem vender. Né? Você saber que você precisa entender qual é o nível de consciência daquele cara que tá do outro lado. Por exemplo, quando eu perguntei aqui agora pra vocês. Quem sabia qual era a ferramenta ou não. Ah tá. Quando eu perguntei, eu não conheço tipo VPN. Eu tô explicando aqui, Fabiano. Desculpa o que eu vi agora. O Antidetect, só voltando aqui antes de a gente finalizar, essa parte aqui. O Antidetect, ele vai camuflar sua impressão digital de navegador. Tá? Quando você vai abrir o navegador, ele sabe quem é você, tá? O Google sabe. O Facebook sabe. O Bing Ads sabe. Todos eles sabem o que você pesquisa. Sabe o que você gosta. Sabe qual é o seu interesse. Depois eu vou marcar o Macau com vocês. Eu vou falar sobre... É... Sobre Fagner Print de uma maneira que nem o Kaique nunca explicou no mercado brasileiro. Nem Tiago Finch, nenhum deles. O que eu vou falar na Cal que eu vou marcar com vocês. Eu vou falar de uma estrutura de dados que é o segredo, que é uma coisa que não poderia acontecer, mas acontece. As nossas informações são vazadas de uma maneira altamente negativa. Tanto que existem países como a União... É... Deixa eu ver quais são os países. Tem três países que existem leis que os navegadores não podem vazar as nossas informações. Tá? São três só. Reino Unido e mais dois que eu não me recordo agora. Mas o Reino Unido tem uma lei que é proibida das redes sociais. Google também. Tudo que a gente pesquisa, eles pegam as nossas informações via Fagner Print. Eles pegam tudo. O que você pesquisa, até o que você fala. Se você deixar o teu celular aberto com o aplicativo de voz, tem uma aplicação dentro do teu celular, que ele ouve o que você fala, tá? Você não sabe disso. Mas quando você fala qualquer produto, pizza, você fala qualquer coisa assim perto do aparelho, ele vai registrando aquilo ali na base de dados dele e ele consegue saber o seu interesse. É por isso que você é seguido. Você vê propaganda de coisas que você nem buscou, mas você tem interesse. Tá? Isso aí é algo que é bem avançado, né? O Brasil não tem nem estrutura pra poder saber esse tipo de coisa. Mas o Google, ele vende. Na verdade, ele não vende, né? Ele vende também e também compra essas informações. O Facebook também vende essas informações. Não deveria. Existem empresas chinesas que compram esses dados. Tá? Compra esses dados e vazam essas informações e conseguem ter o nosso interesse. Isso chega, pessoal, a ser tão sombrio, só pra vocês terem uma ideia. Empresas que trabalham em estruturas governamentais, que vendem plano de saúde... Vende plano... Silêncio. Vende plano de saúde, só pra vocês terem uma ideia. Vende plano de saúde. E aí, o que que ocorre? Quando o cara vai vender um plano de saúde pra fora, né? Ou vai criar uma campanha. Quando o cara chega pra fazer a pesquisa e ele vem por um anúncio, ele já sabe que aquele cara veio de um anúncio. E a prestação de serviço do plano de saúde, ela dobra pra esses caras. Só pra você ter uma noção. Como é que isso chega a ser até uma máfia. Tá? Então, são coisas assim que não dá nem pra acreditar que acontece. Mas, infelizmente, isso acontece. Eu tenho dados disso. Tá? E os americanos, os grandes players, sabem disso. Tá? Os maiores do mundo aí sabem disso. E depois eu vou marcar o Macau só pra falar disso. Vocês vão cair pra trás. Com esse tipo de realidade. Que tá diante dos nossos olhos. Só que a gente não consegue ver. Né? Os caras pegam tudo que a gente faz. Então, os navegadores anti-detect impede que tudo isso vaze. Por quê? Porque ele não deixa eles saberem qual é a nossa real impressão digital de navegador. Como placa de vídeo. O que é que eu acesso. Não tem registro de nada. Você é literalmente um anônimo na internet. Tá? Você é um anônimo. Então, os caras não conseguem vazar suas informações. Você não vai ser perseguido por anúncio. Entendeu? Então, geralmente pessoas de alto padrão, eles gostam de se camuflar por segurança. Né? Pessoas que trabalham com política, com presidentes de repúblicas federativas, né? Eles geralmente usam anti-detect. Pessoas que não querem ser hackeadas. Enfim, que precisam de segurança redobrada. Né? Então, esses pessoal usam, inclusive instituições governamentais. Eles utilizam anti-detect, tá? Pra que eles não sejam encontrados. Tá? E nem tem nenhum tipo de... De... Configurações aí... Das suas informações vazadas. Tá? Infelizmente, muita gente acaba usando isso pro mal. Né? Pra aplicar golpes e se camuflar. Né? Mas é usado como medida de segurança. É usado como uma forma de você não ser incomodado aí com anúncios pra tudo que é alugar na internet. Então, tem gente que utiliza. Então, tem vários anti-detects na internet. Todos eles são pagos, tá pessoal? Esse nosso aqui, eu tenho ele. Nós desenvolvemos ele. É... Eu pretendo inserir ele. Isso aí é uma coisa que eu vou negociar ainda com a nossa equipe de programadores. Porque eles ganham royalties em cima desse anti-detect. Mas eu vou sentar, vou conversar. E a gente vai ver o que a gente pode fazer pra poder disponibilizar o anti-detect também pra vocês aí como assinantes do fórum, tá? Então, a gente tem aqui vários multi-logins, tá? Que são anti-detect. E nada mais são do que camufladores de dados. Você pode estar em São Paulo. Sua conta foi banida. Se todos os IPs da sua casa acessar o Facebook, todos os IPs ficam marcados e todos eles são banidos, tá? Vamos supor que você rode um anúncio de emagrecimento. Você violou a diretriz do Facebook. O Facebook vai dar bloco na sua conta. Seu IP tá marcado. Sua fingerprint tá coletada. E tá na lista negra. Então, todas as contas que fizerem login naquele Wi-Fi serão banidas automaticamente. É por isso que quando uma pessoa é banida, ela não consegue criar outra conta. Em questão de minutos ou até mesmo na hora da criação, ela é banida também, tá? Então, a conta de anúncio cai, desarma tudo, tá? A operação, ela para literalmente. Então, esse objetivo, essa estrutura de anti-detect é justamente para impedir que isso aconteça, tá? Você vai ter toda uma estrutura de negócio montada e se derrubar uma, você tem 10 operando ali de forma separada, como se fosse... Se você estivesse em outro país, em outra casa, em outro lugar, com outra conexão, quer dizer, tudo diferente. Só que você está no mesmo lugar, você está na mesma casa, você está utilizando o mesmo computador, a mesma estrutura, só que o Facebook não consegue saber que é você, tá? Ele não consegue saber que você é você. Então, o sistema anti-detect é imprecedível. Só para vocês terem uma noção, o Multilogin, que é usado pelos maiores do mundo, tá? Kaique, Janesev, esse pessoal todinho aí, o Thiago, o Finch, usa, todos eles usam o Multilogin. Só para vocês terem uma noção, eu vou botar o preço aqui. Olha só. Só para vocês terem uma ideia de valores, tá? Ó. Dá uma olhada. Olha o valor desse plano aqui, ó. 399. Vou botar a moeda aqui para vocês verem. Ó. 399 euros, tá? Convertido para o dólar, olha quanto é que dá. 435 dólares. Convertido para o real, ó. 435 dólares. Só para você usar essa ferramenta, você teria que pagar por mês 2.200 reais todos os meses para usar essa ferramenta. Será que é algo que não é necessário? Se não fosse, se não tivesse muita gente usando, jamais o desenvolvedor cobraria esse valor. É a lei da oferta e demanda. Tá caro? É porque tem concorrência. Tá caro? É porque resolve um problema. Tá caro? É porque ele pode cobrar por isso. Porque realmente a pessoa, ela vai pagar por isso. Então, basicamente, essa questão dos anti-detects é caro mesmo, mas vale muito a pena. Quem está começando geralmente usa o Dolphin, tá? Mas quando você vai faturando muito com esse mercado, automaticamente você abandona o Dolphin, tá? E você vai para o Multilogin, porque 2.000 reais por mês, para quem joga esse jogo de verdade, é lixo, né? Porque isso aí, quem está no game, fatura isso daí muitas das vezes na parte da manhã ou em questão de 3, 4 operações ali em minutos. Faz isso daí. Os maiores do Brasil estão faturando 100k dia, só para vocês terem uma ideia, tá? 100 mil reais por dia. Isso é um faturamento que a maioria das empresas no Brasil não consegue fazer em meses, tá? Então, é uma realidade fora do padrão que os caras conseguem fazer sentado no computador dentro de casa. Mas não é fácil, tá? Eu falar para vocês que é fácil, estou mentindo. Não é fácil. Você tem que saber o que está fazendo. Você tem que saber onde você está entrando. É por isso que tem a mentoria. A mentoria é high ticket mesmo. Esse negócio não é para qualquer um não, pessoal. Ou você entra para fazer a coisa direito, ou você nem se aventura. Então, a mentoria é para você entrar e ficar na cara do gol. Tem uma galera que está entrando, tá? Por isso que eu tive que fazer a mentoria gravada em uma área de membros. Porque é impossível a gente ficar regravando e refazendo, seja no coletivo ou no individual. É muito desgastante. Então, aqui dentro a gente coloca tudo, ó. Análise de demanda, encontrando escala. Como descobrir todos os funis de venda dos maiores players do mundo. Estou falando só do Brasil não. Do mundo, tá? A gente já gravou várias aulas hoje. A partir de amanhã vai entrar. Nichos inexplorados. Isso aqui é para deixar a pessoa sem dormir, tá? A gente deu uma pincelada na última cal. E o pessoal ficou doido aí, cara. O pessoal ficou doido, tá? Overview sobre Samrush. Mapa da mina do Samrush. Espionagem avançada. Contingência avançada, que é um pouco do que a gente está falando aqui agora, tá? Eu pego na mão mesmo e a gente vai a fundo dentro de contingência. Aqui os caras veem o mercado digital de uma outra maneira, tá? Porque eu ensino como que o algoritmo, ele enxerga você, tá? Então, se você sabe como o algoritmo te enxerga, você consegue se camuflar. Ferramentas de espionagem. Vou mostrar as principais do mercado. A gente tem aqui, ó. Vamos lá pra... A gente tem aqui, ó. A gente tem aqui estrutura de espionagem e anúncios no Facebook. Aí já não é mais o anti-detect, né? Aí já é ferramenta de espionagem que vai te dar relatórios, tá? Ó. Vai te dar relatórios. A maioria só conhece a ADHERT. Quem já ouviu falar de ADHERT aí? Daniel, tenho muito interesse no Samrush. Samrush você pega dentro do... É o fornecedor que a gente passa dentro do... Da mentoria, negão. Você tem acesso, não cai, tá? Muito difícil cair. Não tem bagunça lá nos fornecedores da gringa, tá? Porque você vai... Eles assinam realmente a ferramenta lá fora. E aí eles conseguem pegar um pessoal... Tipo 5, 10, 15... E coloca só aqueles ali. E deixa claro. E eles têm um controle de quantidade de acesso. Tá? Então se o cara fizer virar bagunça, ele mesmo está se prejudicando. Porque o acesso vai ser derrubado e eles conseguem ver. E o cara toma prejuízo. Tá? Então lá fora não tem bagunça. Entendeu? Não tem bagunça. Daniel Vich, não conheço nada. Obrigado pela explicação. Conheço. Alguém quer falar alguma coisa até esse ponto que a gente entrou aqui? Quer falar? Ô, Chris. Opa, pode falar, Willian. Você roda com proxy, com Wi-Fi, 4G? Como que é a sua operação? Cara, é uma coisa que eu nunca consigo entender. Tipo, eu sei mais ou menos por cima, entendeu? Mas aprofundado eu não consigo entender muito bem. Pra que isso resolva, sabe? Então, Willian, a gente aqui... Deixa eu só fechar o carro. Por favor, senão... Porque tá cheio. Deixa eu ativar aqui, velho. A gente consegue rodar via Wi-Fi tranquilo. Só usar proxy, cara. Proxy independente. Os fornecedores de proxy... Tem fornecedores dentro do fórum, tá? Alguns. Mas isso é uma coisa muito avançada, negão. Pra quem tá começando aí e não tá entendendo nada. Mas os proxy te dão essa possibilidade... De você usar Wi-Fi, cara. Entendeu? Te dar essa possibilidade. Tem algumas formas de você usar. Porque ele te dá... Ele vai camuflar toda a tua estrutura. Né? Ele vai te colocar como independente. Muita gente... Assim... Tem gente que já acostumou a usar o 4G. Né? Já acostumou. Mas isso é o de menos, cara. Essa questão aqui que eu tô falando... É uma opção... É uma opção... Não é uma obrigatoriedade, não, cara. Proxy, não. Tá? É... É mais aconselhado quando o cara tá muito escalado, né? Quando o cara... Ele montou uma estrutura que qualquer movimento ali pode prejudicar a escala dele. Vamos dar um exemplo. Se uma conta do cara cai, ele tá escalado e ele não vê, ele não tá monitorando... Ele... Os cliques que ele tá recebendo não virou conversão, cara. Já virou prejuízo. Dependendo de... Ele não pode tirar a cara do... Se ele tá escalado. Por quê? Porque... Cada operação que vai tendo ali... Não é... 50 reais. Não é 10 reais. Não é CPC baixo. Entendeu? Os caras tão extremamente escalados. Então... O cara tá de olho direto nas operações dele. Então... É uma boa sim, cara. Mas... Não é uma via de regra, não, negão. Tá? Não é via de regra, não. Depende muito do produto que você tá... É... Querendo se afiliar. Posso ser sincero, negão? Tem muito mercado aí. Muito nicho. Que... Que vocês podem entrar... Sem se preocupar inicialmente com contingência. Tá? Tem muito nicho. Eu mostrei pra vocês na última cal aí. É... Que tem muito nicho inexplorado. Muito. Não tem limite, não, cara. Não tem limite. Tá? Então... Essa questão do... É... Tanto que o fórum não vai focar muito no black, não. Tá? Porque o black, ele é um... Um pedaço. Uma fatiazinha do mercado. O mercado é gigante, cara. É infinito. Às vezes você fica ali batendo cabeça, querendo acompanhar os grandes no black, em nichos black... Em ofertas black, porque não tem nicho black, né? Até tem. Mas são ofertas blacks. Na verdade. Às vezes o cara fica só vendendo produto masculino. Produtos... Cara, o cara que só vende esse tipo de produto, ele... Ele não vai conseguir vencer nesse mercado. Porque ele se especializou em algo que... Só tem aquele nicho. E esse nicho, ele é totalmente proibido. Muitas das vezes. A forma como você divulga... É proibido pelo algoritmo. Então tem... Tem vários métodos aí... De produtos que são inexplorados. Que você encontrou ali... Você tá no oceano azul, meu amigo. Vocês estão no oceano azul. Sentou ali, você vai vender todo dia. E não tem concorrência. Então às vezes os caras ficam só num lugar. Entendeu? Só querendo concorrer com os maiores. Às vezes os maiores estão ali... Falando pra você que aí... Tá rodando o emagrecimento. Por exemplo... O Kaique veio agora com a pílula, né? Vocês viram aí? O último lançamento dele. Pílula. Ele veio com a... Com a... Com o encapsulado. É... Fez até o lançamento dele em cima disso. Cara... Ele não tá rodando encapsulado há muito tempo. Pra ele soltar isso daí como lançamento no Brasil. Ele já tá fora disso há muito tempo. Já... Isso aí já perdeu força pra ele no game. Então por isso que... É... É isso que eu falo, cara. A questão de... Do conhecimento é... É tudo nesse negócio. Então voltando aqui... Algo mais, pessoal? Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente vai lançar. Ficou entendido aí ou ele? Bom, então vamos lá. Vamos avançar aqui. Essas são as ferramentas de espionagem. Tá? Tem várias outras. Várias. Várias mesmo. Várias que vocês nunca ouviram falar. Tá? Muitas que eu não coloquei aqui ainda. Que só vai entrar no módulo de mentorados. Então o pessoal fica só no... Só fica lá no ADHert, né? Só fica aqui, ó. Só fica aqui. No ADHert. Só que o ADHert é uma das melhores. É muito boa. Tá? Mas a maioria das coisas eu não vejo no ADHert. Não vejo. Quem já ouviu falar de ADHert aí? Vamos lá. Vamos ver o nível de consciência aí. Sim, você já ouviu falar. Mais alguém? É, Daniel. É isso aí, Daniel. Vi no seu YouTube. Legal. Não, é isso aí, cara. A gente também, quando começou, não entendia nada. É isso aí. Não estão conhecendo, mas vão conhecer. Vocês estão entrando dentro do coração do negócio. Vocês estão melhor do que qualquer um aí que tá começando no mercado. O cara que tá lá na Hotmart, ó. Coitado. Ele não sabe o que tá fazendo. Ele vem aqui. Procura um produto. Copia o link dele de afiliado. Aí ele vai lá, pega o link, roda a campanha, bloqueado. Quem não sabe o que tá fazendo. Aí ele desanima. Pô, o mercado não funciona. Aí ele pega o link e joga em grupo de WhatsApp. Joga no grupo do Facebook. Roda a campanha. Daqui a pouco ele é bloqueado. Coloca uma palavra que ele não sabia que era proibida. Aí o cara vai desanimando. Aí ele tenta criar outra conta e é bloqueado. Aí ele acha que o Facebook tá de perseguição com ele. Ele não entende que existe faguer print. Ele nunca ouviu falar disso. Entendeu? Então, é... Ele vai sem saber o que tá fazendo. Ele se afilia aos mais vendidos. Então, é... Os caras começam tudo errado, cara. Tudo errado. Eles não sabem o que tão fazendo. Aí você vai lá. Como afiliado. Tá começando. Não sabe o que tá fazendo. Aí você vai lá. Vai nos mais quentes. Aí você vai e pega o produto. Poxa, tá vendendo demais. Por que que tá vendendo? Não quer dizer que a oferta é boa, não. Muitas das vezes você tá vendendo porque é fundo de funil. É fundo de funil e é demanda. Tem um monte de gente rodando campanha. Não quer dizer que a oferta é boa. Eu vejo os produtos de 150 graus da Hotmart, pra mim é uma porcaria. A oferta. Pra mim, sinceramente, eu... Pra mim, rodar, eu refaço a oferta todinha. Porque eu não consigo ver uma boa qualidade. Agora, quando a gente vai pra outras plataformas, aonde estão os maiores players, aí eu vejo ofertas ali, verdadeiramente, ofertas violentas. Você olha aqui, eu não tenho VSL. Como é que pode? Pessoal, preste atenção. Esse produto aqui, ele já tá há mais de um ano com 150 graus na Hotmart. Na Hotmart, né? Pra vocês olharem a página de venda, essa oferta aqui, ela já saturou há muito tempo, tá? Já saturou há muito tempo. Mas por que que continua com 150 graus? É fundo de funil, pô. Fundo de funil. Cara, o produtor não se deu nenhum trabalho de montar uma VSL, cara. A página é a mesma pra todos os afiliados. Entendeu? É a mesma coisa. Então, o cara conseguiu botar um monte de afiliado pra dentro, e ele deixa os afiliados rodar a campanha, e ele vai botando dinheiro no bolso. Os afiliados ganham também? Ganham, mas ganham é merreca. Ganham é merreca. Porque quem faturou com isso daqui, faturou no início. Muita gente se engana, porque hoje tem muita gente anunciando. Muita, né? Pouca, não. Então, pela quantidade de gente anunciando esse produto, então é um produto que naturalmente se mantém com 150 graus na hotmart. Mas também, quando o pessoal elevar o nível de consciência, essa oferta vai desabar. E se o produtor não renovar a oferta, o produto vai desaparecer. Naturalmente ele vai desaparecer. E aí o afiliado que não sabe o que está fazendo, ele vai procurar outro produto. E vai ficar nessa. Eu não me afiliar esse produto aqui pra vender. Por quê? Porque na minha percepção, se eu me afiliar, eu vou recriar toda a estrutura. Recriar toda a estrutura no padrão que eu sei que converte. Qual é o padrão? Aí vocês tem que entrar na mentoria pra entender isso. O padrão que converte. Tá? Ó, muito legal. Tá, tá. Pra um nível de consciência do Brasil tá excelente, cara. Mas a maioria das pessoas já viu que é a mesma página, a mesma oferta. Muitas pessoas que clicam no anúncio. Ah, é aquele site que eu já vi. Ah, eu sei que era uma coisa diferente. Entendeu? Então muitas pessoas não comprou e sabem que é a mesma página. Então o cara não cria uma oferta nova. Então a gente aqui, se fosse rodar isso aqui, eu criaria um produto com um nome diferente ou similar, com uma proposta diferente. Tirava a cara dessa mulher que tá manjada já. Tá manjada essa mulher. Entendeu? Essa mulher tá manjada. Botaria outra pessoa... Botaria uma estrutura de VSL de alta conversão, que não precisa nem de review. O negócio anda sozinho. Vende pra você. Mudaria toda a estrutura aqui visual, tiraria o verde, botaria uma outra cor. Entendeu? Mas aí o problema é a entrega, né? É a entrega. O que o cara tá entregando? Pô, eu vou comprar o produto do cara. Quanto que custa o produto? R$ 97,00. Beleza. Eu vou recriar isso daqui do zero. O que o cara tá entregando? Ah, ele tá entregando isso daqui, ó. Vamos ver aqui. Você vê, cara, o que eu falei com vocês na última cal. Ó, analisando agora a página. O que eu falei com vocês na última cal. Nem o cara com 150 graus na hotmart tá fazendo. Ele investe mais aqui, ó. O que ele investe, ó. Depoimento. Ó, antes e depois. Beleza. É validado. Realmente é interessante isso daí. É o resultado. O resultado, ele ajuda. Mas cadê os depoimentos? Só tem dois brindes aqui. Dois brindes, no caso. Cadê os brindes? Só tem dois brindes, ó. Na verdade, um brinde, né? Um e-book pra secar em 30 dias. Aí tá aqui, ó. Bomba pra perder peso em duas semanas. A mesma coisa. Que é o título lá. Que é secar. Secar e perder peso quer dizer nada. Tá? É a mesma coisa. A diferença é que através de chá. Tá? Receita de bebida pra perder peso em duas semanas. Perder peso, cara. É a mesma coisa do título. Não mudou nada. Quer dizer, não mudou a entrega. Entendeu? Sugestões de cardápio pra você comer de forma saudável no seu dia a dia. Mudou um pouquinho. Tá? Mas a maioria das coisas aqui, a gente investiria aqui em todas as palavras que a gente falou na última cal. Entendeu? Verificaria as dores e viraria tudo modo e bônus pra toda essa galera. Então a gente consegue ver que um produto que não tá bem feito, não tá bem feito. Isso aqui pra mim, assim, não falando mal do produto, produto 150 graus na hotmarge. Mas pra mim, pro nível de consciência que eu tenho hoje de mercado, isso aqui tá horrível. Tá? Eu não consigo acreditar que isso aqui consegue bater 150 graus na hotmarge. Eu não consigo. Tá? Mas é o que? Fundo de funil. Tá? Fundo de funil. E muita gente vendendo. Automaticamente o produto vai se mantendo. Tá? Mas não quer dizer que é uma boa oferta. Não quer dizer. Se a gente montar uma estrutura, vai ficar muito melhor do que isso aqui. Se isso aqui tá funcionando, imagine algo que você realmente sabe que vai converter. Imagina. Isso é só pra vocês terem uma noção. Por que que a maioria dos players que faturam nesse mercado não tá mais na hotmarge. Que isso, Cris? Não tá mais na hotmarge. Tem alguém aqui que acompanha as outras plataformas? Fora a hotmarge? Quem tá por dentro da Qify? Ninguém? Isso aí. Tem a Dopus, tem a Qify, tem a Ticto. É isso aí. Porque ali dentro, vocês querem ver uma coisa? Aqui dentro da Hotmart, você não vai ver os maiores players do mercado. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver quantos minutos já tem. Uma hora. Deixa eu voltar aqui. Mercado de afiliação. Na mentoria, a gente vai falar muito sobre o mercado gringo, tá? Pra vocês ganharem dólar. Porque esse é o foco do nosso projeto. É você vender na gringa como afiliado. Mas também a gente aborda dropship e tal, tá? Esse mercado é muito extenso, tá? Se você botar aqui, é o... Tá vendo aqui, ó? É o... Só isso. Dá um pesquisar. Você vai ver aqui vários produtos. Produtos só da América Latina, tá? Produtos fora do Brasil. Produtos argentinos, produtos hispanos, produtos que na sua grande maioria você vai ganhar em dólar. Tá? Você consegue colocar no filtro aqui, ó. Clique em mais filtros. Você pode colocar a moeda. Vou botar euro aqui, ó. Pronto. Só vai vir produto. É... Que paguem em dólar, ok? Tá lá, ó. Só produtos que você vai rodar em dólar. Rapaz, olha só esse produto aqui. 12 casos de crimes, homicídios e desaparecimentos. Se ele criou... Eu não sei se ele usou relatório. A maioria não sabe nem o que que é isso, cara. Mas a gente não cria produto nenhum sem ter relatório de tudo nas mãos. Eu creio que ficou claro na última calca que a gente fez que é ouro, tá? É ouro. Então tá aqui, ó. Vários produtos. Maratona do cérebro, poder do ser. Tudo isso daqui, ó. Todos os produtos acima de 20 graus tá vendendo todo dia, tá? Todo dia tá vendendo. Agora você tem que saber por que que tá vendendo, aonde o cara tá vendendo, como ele tá vendendo, tá? Quanto de tráfego esse cara tá investindo, quanto que tá entrando na página de checkout dele. Toda uma análise violenta tem que ser feita. Então, antes da gente se afiliar ao produto, a gente estuda todo o negócio do cara. Se a gente vê que esse cara tá faturando muito, eu não me afirio ao produto do cara. Eu compro o produto dele, vejo o que ele entrega, e eu modelo tudo isso, e crio a minha própria estrutura e boto pra vender. Em cima daquilo que ele entregou. Eu não preciso aparecer, eu não preciso comprar PDFs fora do Brasil. Isso é algo que também a gente vai falar numa outra cal. E é conteúdo da mentoria também. Eu vou dar uma pincelada nas cal, tá? Mas é muito conteúdo que tem, e tudo que tem, que existe, a gente vai jogar dentro da mentoria. Então, se você comprar a mentoria, pode ter certeza que é a última mentoria e curso que você vai comprar na sua vida. porque você vai estar comprando algo que é o último nível do mercado digital. Não tem pra onde subir mais. Entendeu? Porque onde a gente tá, não tem pra onde subir. Tem que aguardar a evolução natural do mercado. Então, a gente tá lá no topo. Então, dali pra cima, é só acompanhar o movimento dos grandes. E os grandes, a gente segue eles de mão dada. A gente consegue monitorar todos os passos. E o que a gente fala aqui, eu creio que já deu pra vocês verem que a gente não tá de bobeira. Então, vários produtos aqui vocês vão se afiliar. Por exemplo, aprenda a viver, aprendendo a viver pela internet, 21 graus. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada na página. Ó, a gente vê que a maioria dos produtores, olha só, não tem nem página de venda, cara. Aí eu te pergunto, como é que a porcaria dessa tá vendendo, não tem nenhuma landing page, e o cara tá com 20 graus, o cara vende todo dia. Me explica. O cara tá rodando fundo de funil. Você quer ver uma coisa? Aprendendo a viver pela internet. Vamos lá no relatório. É isso que eu falo. O cara, ele não tem nível de consciência. Aí ele vai lá e se afilia ao produto que ele não sabe o que tá fazendo. Eu vou pesquisar aqui a palavra-chave. Só essa. Vou jogar aqui Brasil. E eu vou pesquisar o porquê que esse cara tá vendendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá vendo? Vamos ver que o cara não sabe o que tá fazendo, cara. Ele botou uma palavra-chave como título que não tem uma busca no Google. Olha lá. Não tem busca. Vocês estão entendendo por que os caras não vendem? O cara tem que botar o título dele, tem que ser uma palavra-chave que tá sendo buscada, pô. Já começa tudo errado. Começa tudo errado. Deixa eu ver se eu pego o nome do cara. Não tem nem... É PLR. Não tem nem expert. Tá vendo? O cara tá vendendo pra fundo de funil. Aí a gente teria que ir no check-out dele. No check-out a gente conseguiria ver aonde que esse cara tá rodando, tá? É um conteúdo muito mais avançado e a gente pincela isso daí dentro da mentoria. Pessoal, estão com dúvida aí até agora? Como é que tá? Será que vende para brasileiros fora do país? Às vezes sim, às vezes não, cara. Vende também. Vende também. Se o idioma estiver em português, ele vende pros brasileiros. Se estiver em espanhol, tem brasileiros que falam espanhol. Isso aí ele vai definir na segmentação, entendeu, Fabiano? Na segmentação ele vai falar. Ele precisa saber quem tá buscando o produto. E ele vai se posicionar na frente. Esse produto aqui, se o cara estiver rodando, o afiliado que... Ele é maluco. Se ele acha... Se ele acha... Estou sendo sincero com vocês, hein? Se o afiliado acha que um produto desse aqui... Cadê? Cadê o produto? Ah. Um produto desse aqui. Deixa eu voltar aqui na página. Essa é a página do produto. Se o afiliado pensa que ele vai pegar um link desse aqui e vai criar um criativo. E vai jogar lá no Facebook. Ele pode botar 10 mil reais aqui que ele não vai ter resultado. Ele vai ter ROI zero. Ele vai ficar negativo. Por quê? Me mostre alguma coisa aqui que eleva o nível de consciência do cara que tá frio. Porque topo de funil é ali de frio. Ele não quer comprar nada. Não tem nada atrativo aqui nessa página. Que prende a atenção dele. Não tem nada. O afiliado pega esse link, vai lá no topo do funil e quer rodar a campanha. Vai tomar prejuízo. Quem não sabe o que tá fazendo. É aí que entra o módulo que a gente fala na mentoria. Que é o nível de consciência. Tá aqui, ó. Aqui, ó. O cara que assistiu a aula aqui da mentoria, ele nunca mais erra uma campanha que ele vai rodar. Ele sabe a arma que ele tem e ele sabe pra quem ele vai atirar. Então, é como se você tivesse uma chave querendo entrar numa fechadura errada. Não funciona, pô. Não funciona. A chave, ela tem que entrar na fechadura certa. Então, a maioria das pessoas, os afiliados, que estão trabalhando aí não sabem o que tá fazendo, cara. E acham que o mercado é uma farsa. Entendeu? Então, eles não sabem. A maioria não sabe o que tá fazendo. Então, isso aqui, cara, é fundo de funil. Porque o fundo de funil, o cara, ele já sabe o que ele quer. É só você ter uma informação clara que você vai conseguir vender. Então, o cara consegue vender um negócio desse aqui, cara. Incrivelmente. Ele tá conseguindo vender. E esse cara aqui é brasileiro, tá? Ele é brasileiro. 15 dólares, ele pega 60 dólares em cada venda. Ele vende todo dia. Faz os cálculos aí que esse cara tá fazendo aí. Muita grana. Dentro da mentoria, a gente mostra como conseguir ver as métricas paralelas aí de quanto que esse cara tá vendendo, tá? Mas isso é um conteúdo mais interno da mentoria. Até aqui, como é que tá, pessoal? É muito conteúdo. É muita coisa. É muita coisa. É muito conteúdo, pessoal. Estão gostando? O que vocês estão achando aí? Dá um comentário aqui. Quanto tem mais, quanto com você, Lucas? Quanta tem mais, não entendi o outro. A mentoria é 1497. A mentoria... A mentoria é 1497. 1497. 1497. Cara, não tem como. A mentoria, ela vai te deixar na cara do gol, tá? Eu acho difícil. Eu não vou falar impossível, não, porque eu sei que tem... Os grandes têm o conhecimento que eu tô passando. Eu... Lucas, a nossa cal é só tipo essa. A nossa cal é só tipo essa, negão. Eu não entrego aqui o que tem no YouTube, não, cara. Tem coisa que eu vendo que tem no YouTube. mas eu organizo o negócio, faço a coisa bem feita e entrego direitinho pra pessoa, tá? Ela não consegue saber que é algo... Ah, tá no YouTube. Tem coisa que é rápido. Montou a estrutura, tem um vídeo lá de meio milhão e pacoto ele, destrincho ele em estrutura e faço uma coisa violenta e entrego. R$19,90. Você vai vender igual água. Entendeu? Claro, não faço isso sem, né? Mas é uma via de... É uma via, né? Não é de regra, mas é uma via, tá? A pessoa tá buscando uma informação no lugar errado. Ela tá buscando no Google, na rede de pesquisa. Então, se ela buscou na rede de pesquisa, eu vou entregar a informação pra ela. Se ela quiser pagar, ela paga. Se ela pagou, é porque ela considera justo. Sim ou não? Se não, ela não teria pago. Se ela pagou, é porque ela considera justo. E eu tive o trabalho de pegar a informação e colocar na frente dela na hora que ela buscou. Sim, mas assim, cobrei pelo trabalho de fazer com que ela receba logo o que ela quer. Que eu sei qual é a dor, eu sei qual é a necessidade, eu sei quando que ela vem, eu sei aonde ela tá. Eu simplesmente pego uma oferta e coloco na frente dela. E aí, entra toda a estrutura, não pode ser só uma oferta. Eu não trabalho com isso aqui de forma nenhuma, isso aqui não existe pra mim. Tá? Ah, mas vende. Problema do cara que vende. Problema do cara que vende. Se o cara se acostuma a vender com uma porcaria dessa aqui, visual, com o checkout da Hotmart, pô, cara, tá de brincadeira. Esse cara nunca vai conseguir ter resultado no topo de funil. Nunca. Porque ele não vai ter nível de consciência pra brigar no topo de funil. Ele não vai ter oferta pra brigar lá em cima. Porque ele se arrasta no fundo de funil e por mais que ele esteja lucrando todo dia 60 dólares aqui, 60 euros, são várias vendas no dia que esse cara faz. Por mais que ele esteja vendendo todo dia, não quer dizer que ele tá jogando certo. Ele simplesmente acertou o público e ele encontrou o oceano azul aí. Tá? Ele encontrou o oceano azul e tá sentado quietinho vendendo sozinho. Por isso que ele tá vendendo todo dia. Mas não quer dizer que a estratégia dele está correta ou é a melhor. Cara, se você... É o que eu falei pra vocês aqui, ó. Ó. Viver pela internet. Isso aqui é uma palavra-chave. Viver pela internet. Preste atenção. Vamos lá. Ó. Olha aqui, ó. Volume de busca aqui, ó. Ó. Aqui ele tá entendendo como vivo. Eu vou botar renda extra. Vou jogar aqui renda extra. Pronto. Vamos pegar as subcategorias aqui. Ó. Como fazer uma renda extra na internet. 2.458 palavras. Ó. São pessoas que querem vender pela internet. Ó lá, ó. Olha quantas buscas. Pô, você tá de brincadeira. O que vender para ter uma renda extra? 1.300 pessoas buscando isso. Todo mês. O que vender para ter uma renda extra? O que vender eu vou mostrar pra ela no PLR. Tudo que ela pode vender. Tudo. porque ela tá procurando uma resposta. Eu vou dar pra ela. Olha o CPC. Você tá de brincadeira. Zero. Sabe o que significa CPC zero? Não tem concorrência. Nunca entrou no leilão. Tu tem noção o que que é isso aqui? 1.300 buscando todo mês e ninguém traz uma resposta pra ela. É a pessoa falando me dá dinheiro me dá serviço Oi me ajuda não tem ninguém não tem ninguém pô. Isso quer dizer que se eu botar 20 reais aqui 20 reais aqui se eu tiver uma boa estratégia é impossível não vender. Sabe por quê? 20 reais vai trazer pra mim não tem nem cálculo do CPC, né? Se eu pegar 20 reais dividido eu vou botar o mínimo que é 0.01 um centavo eu vou ter 2 mil cliques com 20 reais 2 mil cliques fundo de funil com uma página bem feita você acha que eu não vou conseguir vender? É impossível a taxa de conversão é de 1% 1% 1% é 100 cliques 1% de 100 a 1 que seria uma venda então a base de topo de funil pra você ter um ROI de 1% que é a média do mercado isso no topo do funil é de 1% isso quer dizer que a cada 100 cliques você tem uma venda então se eu dividir 2 mil dividido por 100 eu vou ter 20 vendas não não é isso não 2 mil peraí 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 que eu fiz bagunça aqui 2 mil dividido por 100 cliques é isso mesmo 2 mil dividido por 100 então aqui se a gente jogar 20 vezes isso aqui seria as conversões 20 vezes isso aqui é muito mais tá no fundo de funil isso é muito mais você pode com 10 cliques ter uma venda no fundo de funil no topo não no topo é praticamente possível mas fundo sim então tá aqui 20 vezes se eu botar aqui que seria a minha conversão com os 2 mil cliques 20 vezes se eu botar um produtinho de 20 reais aqui tique de baixo a pessoa não pensa nem duas vezes se eu for agressivo na oferta 20 vezes 20 reais 400 reais gastei 20 reais menos 20 reais que foi o meu custo olha o meu lucro 380 quantos por cento dá isso? faz os cálculos faz os cálculos aí dá mais de dá nem pra calcular a cada 20 a 100% faz o cálculo é incalculável isso é um nicho a coisa é infinita olha aqui ó o que fazer para ter uma renda extra 480 busca o que fazer para ter uma renda extra 590 pessoas buscando todo mês todos os meses tá lá zero então os caras ficam lá na briga da contingência né do black nas buscas nas buscas maiores cara olha quanto oceano azul tem aqui cara olha isso nem o título o cara botou o título do produto teria que ser a palavra chave que o cara tá pesquisando se você olhar se você olhar só tem 90 buscas 90 buscas é muita coisa você não pode olhar como pouco 90 buscas porque essas 90 é mensal aí você senta nessa palavra chave com a oferta senta nessa palavra chave senta nessa palavra chave juntou 4 palavras chave dessa aqui você tá com 500 buscas mensais agora se você pegar todas essas palavras chave aqui você vai cercar de tudo que é lá do mesmo produto a mesma oferta só que com palavras chave diferentes é verdadeiramente um oceano azul verdadeiramente é um oceano azul deixa eu voltar aqui com vocês aqui peraí tá dando pra entender pessoal deixa eu ver aqui Rodrigo falou aqui tu falou 19,90 lembrei do rapaz do alho de um centavo é o Rodney cadê o Rodney acho que ele não tá aqui não tá aqui não o Rodney não tá aqui hoje não tem um americano que ficou milionário o que o que o que está falando vendendo vídeos do youtube mesmo mas de forma organizada é verdade é claro a maioria dos produtos PLR é de acordo com a cultura do país né ele é produzido com aquilo que já dá certo e não tem nada de errado nisso não tá pessoal você tá entregando uma oferta você tá entregando uma oferta você sabe quantas pessoas estão buscando e não conseguem achar esse vídeo que as vezes tá de graça na internet ela não tá achando você organizou um material fatiou fez uma coisa bacana montou uma área de membros isso dá trabalho você tá entregando uma coisa organizada ela não vai ter uma overdose de informação na frente dela não com conteúdo tudo misturado tudo bagunçado pedaços de conteúdo entendeu não você vai ter uma estrutura toda montada junta dois três vídeos que tá lá faz um produto violento entrega a pessoa vai ficar chupando o dedo e falando eu quero mais você acha que a pessoa vai se tornar uma coisa bem feita por 19,90 49,90 97,90 ela não vai se tornar pô tá bem feito o negócio ó a gente vou falar pela gente o nosso ticket é high ticket nosso produto é 1.497 essa mentoria vai chegar a 3.000 vai chegar a 3.000 e nunca mais ela vai voltar pra 1.497 só vai entrar mesmo público alto público que realmente quer entrar no jogo pô Cristo vai cobrar o mesmo valor que os maiores players do Brasil eu me garanto naquilo que eu tô entregando eu não tenho uma BMW aqui pra mostrar pra vocês não mas o que eu tenho aqui ó tem muita gente que posta BMW aí que não entrega o que eu tô entregando entendeu então eu falo sem medo de errar sem medo de errar sem medo de errar porque eu tenho o curso deles eu sei o que esses caras tão entregando é conteúdo extremo valor mas o outro eles não tão entregando 100% tem muita coisa escondida você não tem noção tem muita coisa que que nem na mentoria entrou nem vai entrar que o Brasil ele não tá pronto pra isso coisa que se eu tentar botar isso aqui agora é como se você eu tivesse dando pra você uma fruta verde não é tempo ainda não é o momento de você se alimentar dela deixa eu ver aqui essas métricas do seu rush só servem pra Google Ads ou para modelar serve pra tudo pra tudo a modelagem você vai usar também você pode usar o gerenciador de de anúncios do próprio Facebook que é de graça lá dentro tem vai ficar disponível pra vocês as ferramentas de espionagem tá aqui tem várias pagas e gratuitas dentro da mentoria vocês vão conseguir ter acesso aos fornecedores que te dá acesso a todas elas praticamente várias delas várias você vai ter acesso porque os fornecedores que a gente tem lá na gringa eles fornecem a maioria dessas ferramentas aqui e a maioria delas vocês nunca ouviram falar a maioria delas vocês nunca ouviram falar e tem muitas que não tá aqui tá muitas que são as bate de frente com o ADHert com força e até melhores que o ADHert mais barata e tá fora do campo de visão tá tá fora do campo de visão mas você pode começar com biblioteca de anúncios você vai ter um nível de relatório um nível limitado pra mim não resolve eu preciso de relatório preciso porque quando a gente aperta o botão eu só tenho uma bala na minha cabeça eu só tenho uma bala eu não posso errar o tiro então quando eu entro pra criar um produto esse produto ele vai acertar o alto eu não fico aí apertando o gatilho todo momento não na minha cabeça eu só tenho uma bala eu não posso errar então tem que ser um relatório preciso você vê que o sniper o atirador de elite ele trabalha com relatório de tudo ele calcula o vento ele calcula a distância ele calcula o sol ele calcula tudo tudo é calculado tudo ele tem relatório de tudo quando ele aperta o gatilho ele executa a missão é tudo por causa dos relatórios então quando você acerta uma venda você acertou um tiro pode ter sido sorte pode pode ter sido sorte como muitos conseguem vender por sorte acertou no criativo mas quando o criativo satura ele não consegue muitas das vezes se manter no mercado porque ele não tem relatório de nada ele só acertou um criativo que ele pegou copiou e deu certo a hora que saturar ele não sabe fazer aquilo de novo ele precisa de um outro criativo e muitas das vezes ele não entende porque que o criativo dele ele replicou modelou toda a estratégia e não consegue vender por quê? porque o cara que tá escalado que tá tendo resultado ele tem relatório e o cara que tá colonando a estratégia dele não tem relatório de nada ele só tem um criativo essa é a única diferença não tem outra diferença então quando você tem uma venda não quer dizer que você acertou você sabe o que tá fazendo tem muita gente que vende e não sabe o que tá fazendo e consegue vender na sorte mas consegue ou parte da oferta que ela tem dá certo porque ela tá se baseando nos grandes então muitas das coisas que os grandes estão fazendo a Valeria não sabe eles tem relatório de tudo eu tô falando quem realmente sabe jogar esse jogo como os entendidos até aí pessoal uma hora e meia quase de cal eu queria marcar uma cal com vocês pra falar sobre a questão da contingência em relação ao ao vazamento de dados é uma coisa é sensacional esse conteúdo cara é sensacional isso daí você vai ver que vocês são perseguidos nós somos perseguidos em tudo que é lugar tudo que você fala tudo que você pesquisa cara os anunciantes estão em tudo que é lugar tudo que é lugar é incrível isso daí é você vai olhar pra todos os lados você vai ver que o Google tá te seguindo Facebook tá marcando todos os seus passos tudo que você faz é monitorado absolutamente tudo só tem uma maneira de você não ser monitorado que é através de você se camuflar através de anti-detect e outros métodos que te auxiliam nisso né alguém ó essa página aqui é uma página que a chamada tá boa ó descubra como ganhar dez vezes mais seguidores todos os dias outra coisa tá essa ferramenta aqui também é em alguns fornecedores que a gente mostra na mentoria tem essa ferramenta tá esse produto aqui ó que eu tava verificando agora há pouco é um produto que trabalha no ad vetorial ó olha o ad vetorial você olha essa página aqui você pensa que é do g1 né hã quem acha que isso aqui é do g1 se é do g1 por que que eu clico aqui não vai pro site do g1 hum por que quando você olha aqui no fundo você vê os depoimentos né sim ou não então vou tentar botar um depoimento aqui será que vai não vai por que porque isso aqui não é um sistema de depoimento isso aqui é um site é uma página só pra vender por que que você não tenta colocar aqui ó por que que você não clica aqui e não vai você não interage com a pessoa isso aqui é um exemplo de um produto milionário isso é um ad vetorial que fatura muito fatura muito camuflado no ad vetorial da Globo mas não é um site da Globo aí no menu ele te leva pro g1 que é um site oficial tá vendo só no menu tá o link se você olhar são menus diferentes ó é um ad vetorial tá vendo é só um ad vetorial olha o domínio aqui ó sinata ponto com ponto br quer ver a fundo isso daqui vamos lá mostrar alguns relatórios pra vocês aqui só pra vocês terem uma noção esse site ele tá recebendo vamos ver se ele tá camuflado deixa eu ver se ele tá camuflado se camuflou ele é espertinho deixa eu ver o negócio aqui deixa eu ver na raiz se a raiz dele tá camuflado ó ele tá camuflado tem como pegar ele ainda tem mas é só na mentoria que eu ensino isso tá só na mentoria ele é espertinho tá vendo tá camuflado ele pensa que pode escapar da gente mas não pode não eu consigo pegar tudo dele todas as informações que ele tem da estratégia que ele tem eu consigo pegar mas isso aí é mais avançado é só na mentoria tá pessoal mas olha só como é que os players tão se camuflando tá não tem relatório nenhum por quê porque ele tá se camuflando então pra poder ter os relatórios é uma técnica mais avançada mas a gente consegue pegar tudo dele a gente consegue encontrar tudo absolutamente tudo e quem tá na mentoria sabe disso porque já tá tendo acesso lá pessoal basicamente eu vou ficando por aqui ficou um pouco extenso hoje a Cal atrasou um pouquinho por causa do do fórum né a gente tava estruturando a questão do da liberação do acesso alguém não colocou o e-mail aqui no chat tem alguém que não colocou pessoal quem não pegou agora pega mais não hein quem apoia mais uma mentoria ah criaram uma votação aqui né o Lucas criou uma votação aí pessoal quem apoia mais uma mentoria só não vou falar a palavra que é feio quarta-feira tema a definir não tema vocês podem definir quarta-feira pode ser feito quarta-feira aí a gente jogaria 22 horas porque quarta-feira chega um pouco tarde dá pra gente fazer de 10 às 11 pra dar uma incendiada alguém tem algum tema específico aí que gostaria que a gente abordasse joga na pauta aí isso deixo o meio de vocês aí alguém quer acrescentar alguma coisa pessoal vem a série Carta de Vênus vou dar uma pincelada legal tudo que eu mostrar pra vocês aqui é só pincelada tá pessoal mas é pincelada que você vê na maioria dos lugares você não vai ver não tá mas é uma ponta do iceberg que é colocado dentro da da mentoria a partir de amanhã vai entrar muita coisa tá pessoal que tá aí é mentorado fica de olho hoje eu foquei só no nas tools lá nas ferramentas então colocamos vários fornecedores de tools lá dentro e e a partir de amanhã a gente vai entrar nichos inexplorados vocês vão ver os nichos que a gente vai jogar lá dentro nichos que é o oceano azul alta demanda altíssima demanda ctc abaixo de zero então fechou pessoal alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente finalizar o acesso do fora eu vou liberar tá vou liberar de todos vocês assim que terminar aqui eu vou vou sentar com o Gabriel a gente vai fechar isso daí eu aviso lá no grupo tá certo pessoal bom é isso a gente vai ficando por aqui um forte abraço foi um prazer tá com vocês aqui e quarta-feira a gente vai confirmar aí tá vou confirmar quarta-feira aí se a gente vai tá mesmo vai depender do feedback de vocês pessoal eu queria fazer um pedido tá é o que eu falei eu sou o pessoal eu entrego e eu fico observando a gratidão do pessoal eu sei que gostou da mentoria que a gente deu é muita coisa muita coisa que eu não consegui avançar muito porque senão a gente vai entrar já no conteúdo que é dos mentorados aí em justiça com os caras que pagaram entendeu então eu não posso avançar por questão de ética mas só o que tem aqui já dá pra vocês virarem o game aí e você já tá à frente da maioria dos afiliados da Hotmart que tão vendendo 20 graus você não fez uma venda ainda mas você tá na frente da maioria deles que tá vendendo todo dia porque eles não sabem muitas das vezes apesar de tá vendendo eles não sabem o que tão fazendo tá bom então joga lá no grupo agora o feedback que você achou tá bom só pra gente ver e os demais verem também se realmente é um conteúdo o cara teve a coragem de entrar lá no grupo hoje teve a coragem e falar que a gente não entrega nada é inacreditável mas é isso aí pessoal vamos pra cima uma boa noite pra todos aí até mais tá bom tá bom tchau 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 tchau